Toda hora estava a fazer, a cometer os mesmos crimes de corrupção, mas no final do dia tinha um estándar num dos hoteles de luxo aqui em Maputo. Não é uma questão pequena, eu fazia a menção aqui aqui, é uma questão também de reflexão sobre o nosso patriotismo, porque o enriquecimento ilícito é que está a nos afundar como gente, como pessoa. Nós estamos com um imediatismo que está a destruir-nos. Se Sabir começou a trabalhar hoje, foi nomeado, ouvi uma expressão que ele disse, se fui indicado hoje, então, eu tenho que organizar minha vida hoje em cinco anos, que estou a fazer mandato. Porque quando o meu mandato terminar... Isso não pode ser um pensamento de um cidadão. E depois alguém que fala da Europa. Não pode ser um pensamento de um cidadão. Não pode. Nós não podemos construir uma nação, enquanto estivermos a pensar desse jeito. Eu tenho que pensar, se estou a ser dado uma oportunidade, tem que ser uma oportunidade para construir.